Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4 aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, antes de começar, jogatina, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like e se inscrever no canal. Essas coisas ajudam, galera, de verdade, tá? Isso aqui ajuda a série a continuar. Quanto maior o interesse de vocês, com certeza, mais tempo a série continua, né? Então, isso é bem importante pra gente, tá bom? Então, dá esse respaldo aí que vai me ajudar a entender o quanto vocês ainda estão motivados com a série. Além disso, tá? Vou te chamar pra clicar no link aqui da descrição, o primeiro link, e se inscrever lá no meu canal de programação caso você tenha interesse em entrar no mundo da programação, se tornar um programador, construir aplicações e tudo mais, tá certo? Agora, pra você que realmente tem interesse e quer se tornar um profissional dessa área, dá uma olhada nesse site aqui, que é o site onde eu disponibilizo as inscrições pra minha turma fechada. Sim, eu dou aula pra essa turma fechada, tá certo? Tem um curso ali pra esse pessoal que te leva do total zero até se tornar um programador profissional aí do mercado, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vai te agradar. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha, e no episódio de hoje, eu realmente... Que isso? Aí, só... Bota? Meio me engano, tá ocupado por rebeldes? Ah não, tá ocupado pelo Igor Vilamil, ok. Ele tá falando o que é aquela região ali, né? Tá, entendi. Cara, que zoado. Ok? Ele já setou aqui um monte de lugar que interessa pra ele, né? Interessante. Galera, vamos lá, vai. Deixa... A gente tá em 94? Deixa eu ver qual que é o meu próximo Tratado de Paz. 98, eu tenho 99 com a Somália. 99 com a Somália, daí em 104 com... Não, daí... 99 com Somália, 99 com outro derpes. Tá bom, ok. Isso é importante aqui pra gente setar onde nós vamos posicionar nossos próximos exércitos, né? Esse cara tá vindo pra cá. Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, por enquanto já tá ótimo, né? E você fica aqui assim, tá perfeito, né? Porque daqui a pouco a gente vai declarar essa guerra aqui contra os derpes, então vamos posicionar esse exército lá. Agora esses demais exércitos aqui, vamos terminar essa guerra aqui. Falta fazer esses de fato aqui nessa capital. E nessa capital, e daí nós estaremos bem. Esse lugar aqui a gente só tá com três de... Isso aqui... Talvez fosse interessante fazer isso. Isso. Vamos fazer isso aqui só pra gente... Fazer essa sede aqui mais rapidamente. Dessa forma a gente tem todos os... Os bônus aqui, tá? Os cinco de bônus, ok. Repórteres... Da bulgária, fazendo zoeira. Velho, do céu, sai daí. Saco. Hello there. Navios ali. 43 navios aqui. Sete navios pesados aqui. Vamos pegar aqui esses caras. Na verdade fica aqui pra gente derrubar isso aqui logo. Ou seja, que finalmente caiu. Vou tentar bater naqueles caras ali de novo. 3 de mercantilismo, 33 pontos diplomáticos. Pega o mercantilismo. Do Castle to Red Fishes. Pega o to Red Fishes. Isso aqui finalmente caiu. Ok. Acabou, né? Inclusive eu acho que agora já dá pra desmantelar o HRE. Já dá, galera. Já dá pra desmantelar o HRE. Uma coisa que eu sei... É que ao desmantelar o HRE, galera... Nós vamos... Eu quero fazer isso aqui. A gente tá bem à frente do hotel. Vou ganhar coisa. Eu não vou. Talvez não valha tanto a pena então fazer isso agora. Ao desmantelar o HRE, eu vou ganhar um monte de prestígio, se não me engano, tá? 50 pontos de prestígio, alguma coisa assim. Isso aqui. Deixa eu conseguir o dente. Você vem atacar. Você chega lá no dia primeiro. Você chega lá no dia 25, ok? O dia primeiro, você vai vir direto pra cá. Perfeito. Mandar aquele cara ali primeiro na frente, né? Tá. Não tem problemas. Você já vem fazer 6 de aqui. Forte aqui. É um forte nível 6. 6 vezes 3. É. Você não vai ser suficiente pra fazer 6 de ali. Enfim, galera. O que eu estava falando pra vocês é... Vai dar pra desmantelar o HRE. Salvo engano. Ao desmantelar o HRE, nós vamos ganhar aqui. Véi do céu. Dá um tempo. Ao desmantelar o HRE, nós vamos ganhar 100 de prestígio. Acho que é alguma coisa assim. E esse 100 de prestígio meio que me interessa, tá? Então vocês e vocês, por favor, venham... Cara, se posiciona aqui. De alguma forma, se você conseguir. Tudo bem? Só vai. Ah, não por esse caminho. Esse caminho aqui é ruim com você escolher. Vem pra cá. E daí aqui. Pronto. Vamos nos posicionar lá embaixo. E você e você... Podem ver... Eu não sei. Vem pra cá e pra cá. Pronto. É isso. Pessoal. Reposicionar esses caras e tá tudo bem. Vem batalha naval aqui enrolando. Ficamos a bunda de Malacan. Vou posicionar esses caras aqui. Deixa essa galera fazendo isso. Primeiro forte que tem é esse aqui. Ah, não tem acesso militar com você, né? Eu vou declarar guerra em você. Quem entra na guerra? Patane, quem é esse cara aqui? Inclusive, que merda aqui? O outro tá real. Tá em guerra comigo também? Aqui tá. Ele tá vindo fazer alguma zoeira ali. Normalmente vai ficar parada. Não. Já desistiu ali da ideia ruim, né? Vamos por esse caminho aqui mesmo de boa. Desmantelar o HRE, galera. O que nós vamos fazer? É o seguinte, olha só. Nós vamos, primeiro, gastar nossos pontos. Realmente não faz sentido manter esses pontos aí. Já que a gente vai desmantelar o HRE. Gasta esse prestígio aqui. Outro cara que de vez em quando trabalha o Tássio, né? Gasta mais esse prestígio aqui. Pronto, ok. Então fizemos tudo o Placade aqui. Agora que a gente fez isso, vamos justamente clicar aqui em Desmantel HRE. Nesse Desmantel HRE, bom, eventozinho, o fim do Império Romano. Certo? Fim do Império Romano. E a grande vantagem nós temos feito isso aqui, pessoal, basicamente, é porque... Eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Basicamente, pessoal, é porque... Por que vocês estão parados aqui? Enfim, whatever. É porque isso aqui vai diminuir demais a expansão agressiva que eu vou ganhar ao tomar algum território do Império Romano. Isso aqui me ajuda bastante nesse quesito. Vamos pegar os 100 pontos ali de novo. HRE desmantelado. Quase nunca faço isso em jogatinas, mas, enfim. Nessa aqui eu decidi fazer, já que realmente isso aqui poderia se tornar um problema. Deixa eu pegar um líder aqui. E vamos declarar guerra a você. Onde está a sua capital? Está aqui, né? Vou entrar cá. 2, 4, 2, vão rápido, porque vai se tornar o meu herdeiro. Cara não, velho. Obrigado. Áustria, Holsten e Papoistates. Putz, eu tirei o meu exército daqui, né? Peraí, então você vem pra cá. Posicionar esse cara e a gente declara a guerra. Você está sofrendo atleta aqui. Coloca aqui que vai ficar bom. Os caras deveriam estar posicionados assim, de forma diferente, na real. Whatever, fica aqui mesmo. Aqui mesmo, tá bom. Você está indo lá... Aí embaixo, vem pra cá. Não quero ficar sofrendo aquele atrito ali, não vale a pena. Ocupamos esse lugar. Infelizmente não dá tempo de pegar a escada, né? Não dá nada. Os caras já me pegaram fazer brincando de Spiney ator de novo. Bom, pessoal, vamos lá. Posicionados aqui. Posicionados aqui. Eu estou com muita vontade de declarar a guerra em você. Onde Timbuktu viria... Timbuktu, se eu mandar você quebrar a sua aliança com o Kano, você aceitaria? Peraí, como que o Trust pode influenciar nisso aqui? Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. O Trust influenciar nisso aqui. Tudo bem, ele não quebraria a aliança. Kano, você quebraria a aliança se eu me mandasse? Quebraria, ok. Então, quebra essa aliança. Thank you. E daí sim, agora eu vou declarar a guerra aqui, só que eu não vou conseguir chamar você, né? Não adiantou nada. Não adiantou nada mesmo. Tudo bem. Depois eu declarar essa guerra. É, na real, essas guerras têm que ser declaradas agora mesmo. Vamos lá. Quero declarar... Cadê Rolster? Nessa região aqui, né? Vamos declarar essa guerra aqui. Essa aqui é bem importante. Passa isso. Ok. Vou colocar um wrestle com pontos administrativos. Perto dos pontos administrativos aí. Peguei isso aqui rapidamente. Mas eu faço, ó. Carpetite se digitar o quê? Então, aquele ali tá controlado. Igual não declara a guerra em você. Pode ser imperialista, não. Se eu vou pra cá, se eu vou pra cá. Tem quantos exércitos tem que ter oito, cara? Deixa eu reunir esse exército aqui. Deixa eu deixar o som do dente que tá ok. Perfeito. E aqui a gente tá tentando quebrar isso aqui. Ok. 22 é muito... Você vai pra cá também. Ok. Vou dividir esse exército aqui em dois. Esse cara aqui tá meio sem saber o que fazer, né? Crap. Posicionei o cara aqui. Esqueci. De lidar com eles. A finança de moral vai ser bem grande, não vai? Oito pontos dão. Eles encontram cinco pontos. É bem grande. Bem. Vamos pra cá. Galera toda pedindo tratar de paz. Mentalmente a gente faz. Galera aqui fazendo aquela velha e boa zoeira, né? Infelizmente eu só tenho um exército aqui. Tem que aguentar. Tá. E atrás desse cara aqui. Fazer um stack of upzinho. Stack of up feito com sucesso. Tá ótimo. Holstein vai fazer a zoeira dele. Esses caras já estão ali em cima. Tá tranquilo, né? Agora, eis a questão. Meu Deus. Passou... É... Quem? Se não me engano, é você, não é? Exato. Velho, eu nem posso pegar ele. Eu nem posso pegar ele. Então, essa guerra aqui, ela realmente me serviu Somente pra... Esse lugar aqui eu não vou entregar pra você não. Esse aqui é meu mesmo, tá? O lugar aqui é importante pra mim. Esse lugar aqui é desse trade note. E esse trade note é insanamente importante pra mim. Pode pegar isso aqui. Grana. Pra gente já é o suficiente dessa guerra. Tá ok. Tá. Posso sair fora dessa guerra. Hungria, como é que você tá? Ai, não deu tempo de clamar, galera. Esqueci completamente. Era pra gente ter clamado o trono aqui. Crap. Tá. Vamos mandar isso pra real marriage aqui. E vamos tentar não esquecer da próxima vez. Não mandei tratar de paz. O quê? Alguém não pode fazer esse tratado de paz? Por que? Por que? O que? Alta real. Por que raio de motivo eu não posso? Tudo bem. Entendi. É porque o tratado de paz tem que ser mandado aqui. Eu tava mandando pro cara errado. Eu tava mandando pra ele. E não pra aquele cara. Poderia fazer vários tratados de paz aqui em separado. Mas eu acho que não vale a pena. Nossa, velho. Que... Que péssimo que eu tava fazendo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu vou ganhar 50 pontos. Um monte de gente vai me odiar. Mas não acredito que ninguém vá me declarar guerra, certo? Super tranquilo de tancar isso aqui. Ok. Tchau. Thank you very much. Passar bem. E é isso, né? Core. 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 E core. Falando em core, vamos construir coisas. Mas que a gente esqueça. Quero construir coisas aqui. Quero construir coisas aqui. Essas construções aqui são bem importantes pra mim. Principalmente pra diminuir a quantidade de governing capacete que está sendo ocupada, tá, galera? Ok. Além daquela, a gente tem a parte de produção aqui. Que... A gente não tem tecnologia... Pera, what? Tecnologia administrativa? 24? Pô. Quase lá. Daqui a pouco, então. E... Isso aqui. Nada de veras interessantes aqui. Nós temos alguns lugares pra prover manpower. Ok. Train fields. Nesses dois lugares aqui realmente não vale a pena. Cara, como? Nesse lugar? Deixa eu até olhar ele. Você já tem todas as construções? Mesmo assim a gente tem espaço? Galera, o pior é que é exatamente isso. A gente ainda tem espaço aqui pra construir um train field. Ele já tem esses dois aqui, tá vendo? Sando, né? Não, você tá com... Não, 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 não. Sério, isso aqui. Você tá com soldier household aqui, tá? Entendi. Você não deveria estar com soldier household. Deveria estar com isso aqui. Ué? Ele... Olha o cara à toa, galera. Ai, tá bom. Whatever. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ninguém viu o que eu fiz. Até enquanto. A Ferreira mandou uma grana pra mim. Maravilhoso. Vamos vir pra cá. Espalhar esses caras aí pra fazer essa zoeira. Fazer Scarpet Siege. Vem pra cá continuar a conversão. Essa galera aqui tá posicionada. Espero eu... Eventualmente esse tratado de paz. A Áustria se tornou protestante. O Atahel, velho. Ai, muito bom. Muito, muito, muito bom. Associação da Hungria. Cara, você tem alguma aliança que me interessa? Ah, quem? Moosburg, Ferrara e Sili. Ninguém que eu possa, assim, realmente declarar a guerra. O zoeira aqui tá acontecendo. Tá tudo capturado. Esses caras tão fazendo aquela Siege ali. Por enquanto. Controlado. A Siege que finalmente caiu, né? Onde que é a sua capital? É aqui, hein? Vamos lá quebrar a capital. Fortezinho nível 7. Você só tem 10 canhões. Meu Deus do céu. Vou construir mais 10 canhões aqui. Vai demorar, tipo, uma eternidade pra fazer a grana. Grana chegando. Essa Siege aqui finalmente caiu. Vamos pra cá agora. Caramba. Agora sim. Os caras tão surgindo até agora. Se você for, vou bloquear essa região aqui. Vou bloquear aquilo ali por um bom tempo. A capital desse cara aqui finalmente caiu. Reuni meu exército. Os caras provavelmente vão brigar comigo. Vou bloquear para cá. Se eu for, vou bloquear aquilo ali por um bom tempo. Você ouviu pra cá? Se eu for, vou bloquear aquilo ali por um bom tempo. O carro que lhe deu. A ideia de intimidade. Isso eu gostava? Gosto. opa segue o que é essa seja que rapidinho O ex-21 tá ok e agora que vai estar tudo dominado né vai sim esse lugar aqui vai demorar um tanto tudo bem criamos um trade contra Roland e por enquanto sossegado né e eu preciso declarar a guerra em você também ele é lista para aí o final dia 23 se eu cheguei dia 26 e melhorou e aí justamente para fazer este aqui vai para uma vez por todas e vai para cá gente com soledente desativa isso aqui boa E aí o filho da mãe ou pode ser aí eu tinha mandado esses caras para se reunir aqui não faz nem sentido o anão velho o saco é legal muito bacana que eu não você nem tá me irritando não viu e não tá me irritando não pode deixar que você não tá não E aí inclusive eu só vou te tirar da guerra tá depois eu quero fazer um um shot em você para você largar de ser chatão velho Nossa que cara chato velho em como que tá nessa situação aqui e devagar sempre e os caras se viram E aí E aí E aí o novo cardeal vem para cá tá bom a gente pode dar essa teca aqui eu meio que quero e com essa tecap nós seremos poderemos construir isso aqui que eu quero muito muito dinheiro meu deus é muito dinheiro vamos continuar conversões aqui também esse cara aqui morreu cadê tem um cara de deficiência aqui tem o problema é melhor definitivamente a gente não tem grana agora para evoluir esses caras todos vocês se concentram aqui vocês vão para cá e de algum lugar acabou era você ok com essa galera aqui e os navios de transporte aqui você vem para cá e essa seja que acabou também os caras que já foi em você e vem tranquilo a gente pegar isso aqui você vai para cá pegando isso aqui vai me dar um pouquinho de expansão agressiva com uma galera que eu não queria mas que tal o que é e não é tão terrível não eu tô com bastante expansão agressiva com você né e isso não é o ideal e essa galera que se incomoda comigo e não e esses caras aqui realmente não se incomodam e é o principal ponto tá então você por favor passar bem não consigo entregar isso ainda né mas vamos esperar um pouquinho e você eu consigo peraí vamos lá eu não quero isso eu quero ver se não se não se tralha é importante e vamos pegar esse monte de ilhas e o que ele aqui é importante e deixa eu ver aqui o score e o dano onde é isso aqui tá bem e depois é aqui mesmo e quem que tá na sua guerra deixa eu ver e os estados papais também e os papais eu quero só essa província aqui para eu ter passagem de um lado para o outro e na real ss e eles ainda não querem se entregar né conta disso aqui agora vamos esperar um pouquinho então para começar a fazer o tratado de paz galera e eu fui eu tenho 52 navios aqui eu nem me lembrava disso e nem me lembrava mesmo e eu tenho que ver essa guerra aqui você se posiciona aqui e você se posiciona quem tá ótimo certo certo eu sou atrito aqui nesse lugar e meu deus eu sou fratrito em qualquer lugar aqui e eu vou abrir um pra cá e é mais isso e cores feitos com sucesso precisava muito quebrar isso aqui mas e eu não tá me ajudando aqui né eu não liberou a capital ainda e eu quero muito tomar essa capital aqui boa ok thank you primeiro pegar isso aqui e consolidante eu perdi cinco de prestígio e os consumidores que é e a você não quer se entregar ainda o ok deve fazer algum sentido tá no e pegar essas coisas o horário todo tem 60 pontos só essa atenção nesse e jazz e o crap eu tinha esquecido isso aqui né e eu tinha me esquecido galera e eu me esquecido mesmo tá bom agora tem vontade de clicar ali para andar logo e não o meu tratado de paz eu queria ser com você né oi e você é você aqui dá um fone que sejam tá seria maravilhoso pegar um pouco desses só um segundo galera tá que que eu vou fazer galera eu vou fazer alguns tratados de paz separados aqui por exemplo isso aqui vou mandar esse tratado de paz aqui em branco mesmo tá ótimo aí você vem pra cá não sei se vocês viram pra e aí e o café para cá quem o primeiro tratado de paz foi né e vamos tratar de paz algodouraria me livrar de que mer mas não acho que vou me livrar deles tão cedo e cadê meu e meus navios o velho do céu quase perdi meus navios aqui e aí o navio de transporte eu adoraria me livrar de que mer não sei se eu vou me livrar deles tão cedo tá então eu poderia simplesmente pegar isso 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 o ligrão tá ótimo e pegar aqui ah o cento e oitenta e seis pontos uau é porque isso tudo né muita coisa e a porque tem essa província que que é bem cara e agora vou mandar isso aqui e você por favor venha para cá e daí essa galera não tem outro aqui e vamos fazer cores você e você a hora em málaga importante e eu já não tenho fotos o suficiente e nem aqui meu deus e são províncias gigantescas aqui eu estou eu estou acima nova extensão oh deus eu não tinha reparado isso galera que a gente tava acima bem ruim meu deus que herdeiro terrível tá estar acima da over extension aqui não contava com a minha astúcia né eu ainda tenho esse cara aqui para fazer o tratado de paz e esse cara aqui também infelizmente aqui eu não tenho nenhum vassalo aqui eu até consigo entregar isso aqui para casa a não ser que eu entregasse isso aqui para a França galera eu vou encerrar esse episódio vou pensar no que fazer tá bom mais para vocês comigo um abraço aqui até a próxima tchau 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 tchau